Oi pessoal, boa tarde. Aqui quem tá falando é a Lindy Nauva, Pereira da Silva. Eu estou gravando esse vídeo para pedir que vocês divulguem aí num grupo de vocês, cada um de vocês, para pedir que vocês me ajudem a encontrar meu pai, Antônio Pereira da Silva, porque tem 26 anos que eu a vi ele e o meu maior sonho é reencontrar meu pai. Então, eu moro em Itapebi, Bahia, com meu esposo e minhas duas filhas, e de vez em quando um irmão meu que mora, mas eu, que se chama Valdinaldo Pereira da Silva, também é filho dele. Uma vez, um ano, dois anos atrás, ele conseguiu localizar o telefone do nosso irmão. Então, o nosso irmão disse que não queria saber de nós, não queria saber de irmão nenhum. E não sei o que foi que aconteceu, que ele quebrou esse chip sem dar endereço para nós, sem nada, só que nós conseguimos localizar o lugar onde ele vive, mas papai. Tudo que eu tenho, como é que falo? Tudo que eu tenho, todas as pistas que eu tenho, é que ele mora, mas papai, em algum povoado na região de Linhares. Só que a gente não conseguimos localizar o nome desse povoado, que ele não quer contato com a gente, não sei porquê. Eu sou a única irmã que ele tem, o nome dele é Denisvaldo Pereira da Silva. Quando a gente se separou, a gente estava muito pequeno. Na época, minha mãe largou meu pai, eu fiquei com cinco anos, e com sete anos eu fui morar mais a minha mãe. Então, a minha mãe faleceu há um ano e pouco, mas também eu fiquei perdida dela, né? Depois que ela me tomou do meu pai, meu pai me entregou para ela, eu fiquei perdida dela. Vim encontrar ela tem uns dez anos que eu encontrei ela. Aí, só que eu nunca desisti de procurar o meu pai. Então, vocês que estão ouvindo esse vídeo, divulguem para mim, compartilhem nos grupos. O meu maior sonho é encontrar meu pai, eu fiquei sabendo que o meu irmão mora na mesma rua que ele, meu irmão tem mulher, que é o Denisvaldo Pereira da Silva, e meu pai mora em uma casa sozinha, está muito doente, e eu preciso encontrar ele para me trazer, ele para perto de mim, para me cuidar dele. O meu maior sonho da minha vida é encontrar meu pai. Que vocês aí, que têm grupos, moram em lugares perto, divulguem para mim, espalhem esse meu vídeo, me ajudem. Por favor, pelo amor de Deus, eu peço para vocês. Eu não vou desistir de encontrar meu pai, eu tenho fé em Deus que eu vou encontrar ele em algum lugar, e vou conseguir trazer ele para mim. Não quero saber o que ele tem, se ele tem terra, se ele tem herança, se ele tem alguma coisa, não quero saber de herança do meu pai. Eu quero encontrar ele, trazer ele para perto de mim, para me cuidar dele, até os últimos dias da vida dele. Esse é o meu sonho. Eu amo meu pai. Vocês divulguem, por favor, esse vídeo. Viu, gente? Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. E o meu contato, acho que eu não posso dar. Não sei. Então é isso. Meu nome é Elendineva Pereira da Silva, o nome do meu pai é Antônio Pereira da Silva. E o meu irmão que ele criou se chama Denisvaldo Pereira da Silva. Não tenho foto, não tenho nada. A única pista que eu tenho deles é essa aí que eu estou falando para vocês. Ele mora em algum povoado, na região de Linhares. Deus abençoe.